De Pablo Neruda, Sem Sonetos de Amor, Parte 24 Amor, amor, as nuvens à torre do céu subiram como triunfantes lavadeiras, e tudo ardeu em azul, foi tudo estrela, o mar, a nave, o dia se desterraram juntos. Vem ver as cerejeiras da água constelada e a clave redonda do rápido universo, vem tocar o fogo do azul instantâneo, vem antes que suas pétalas se consumam. Aqui não há senão luz, quantidades, cachos, espaço aberto pelas virtudes do vento até entregar os últimos segredos da espuma. E entre tantos azuis celestes submergidos se perdem nossos olhos adivinhando apenas os poderes do ar, as chaves submarinas. Amém. Amém. Amém.